O modo LGPD permite ocultar informações sensíveis como nomes e documentos das partes. Essa funcionalidade é útil para quando precisamos compartilhar imagens ou fazer uma apresentação da tela sem expor dados. Para usar, abra o menu do AVJT, role para a seção Modo LGPD e acione o alternador Ativar Modo LGPD. A seguir, recarregue a extensão para aplicar a configuração. O conteúdo dos documentos e os dados das partes serão, então, ofuscados na tela. É possível também ofuscar outros elementos pelo respectivo seletor CSS. Para tanto, clique com o botão direito do mouse sobre um elemento que deseja ofuscar e selecione a opção Inspecionar. Depois, clique com o botão direito do mouse sobre o elemento selecionado no inspetor, vá para a seção Copiar e selecione a opção CSS Selector. Volte para o menu do AVJT, role para a seção Modo LGPD e cole o seletor no campo Seletores CSS separados por vírgula. A seguir, recarregue a extensão para aplicar a configuração. Para ofuscar mais elementos, basta adicionar seus respectivos seletores CSS no mesmo campo, separando-os por vírgula. Se este vídeo foi útil para você, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sobre as atualizações do assistente virtual da Justiça do Trabalho. Se este vídeo foi útil para você, deixe seu like.